A gente mal falou do lote F de 2023 da linha básica, o Hot Wheels, que acabou de chegar lá na Ásia, e aqui a gente já está falando sobre os destaques do lote G, né? Porque eu consegui, assim, informações suficientes para acreditar que alguns modelos vão estar no lote G, e aí você fica sabendo aqui em primeira mão do que vai chegando esse lote, que deve chegar aqui pelo Brasil, lá para março, abril, alguma coisa assim, né? Se tudo der certo. Mas é um lote bem legal, que está parecendo ser bem legal, né? Não com muitas novidades, como o lote F, que veio recheado de nada mais, nada menos, do que cinco carros, cinco modelos licenciados inéditos, e se você não viu ainda esse vídeo, dá uma olhadinha aqui em cima, então, na sugestão de vídeo, que você vai ver o lote F e a minha explicação e tudo mais, né? E se você quiser saber mais sobre os lotes da linha básica Hot Wheels, eu vou deixar aqui embaixo um link lá para o blog do Trey Hunted, onde você vê todos os lotes desde 2010 até hoje, com todas as fotos, todas as explicações e tudo mais. E vou deixar no final do vídeo também uma playlist com todos os vídeos que eu fiz aqui nos últimos seis, sete meses que eu estou aqui com o YouTube, onde eu falo de todos os lotes mais recentes. Bom, antes que eu comece aqui a falar, quem nem doido, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like se você acha que esse vídeo é legal, deixa seu comentário também e mostre esse vídeo para os seus amigos. Então, vamos ver o que vem nesse lote G de 2023. Bom, o super T-Hunt desse lote, do lote G, se você acompanha aqui o T-Hunt, nas redes sociais do T-Hunt, você vai saber que é o 68 Corvette Gas Monkey Garage. Que carro que é esse? É um carro que a Hot Wheels fez em parceria com o pessoal da Gas Monkey Garage, que tem um programa, não sei se ainda tem, lá nos Estados Unidos, chamado Fast & Loud, e aqui no Brasil teve o nome ridículo de a dupla do barulho. Eles nem são mais a mesma dupla original, mas enfim. E esse foi o segundo carro que eles fizeram, em parceria com a Hot Wheels, um projeto, e ele se tornou Midas Monkey. E se você, esse carro existe, né, no mundo real, ele está lá na garagem da Mattel, se você não sabe sobre isso, dá uma olhadinha também nesse vídeo aqui em cima, para você saber sobre o que acontece na garagem real da Hot Wheels. Bom, ele vai ser o super T-Hunt desse lote, e nós temos também, né, fotos dele na versão que não é super T-Hunt, na versão normal, que você vai encontrar bastante nas lojas também. Então, o super T-Hunt vai ser bem raro você encontrar. Mas essa versão aqui, normal, comum, você vai encontrar com certa facilidade, então, se você gosta do modelo, não vai ser difícil de você encontrar. Se você tem dúvidas ainda sobre o que é um super T-Hunt e um T-Hunt, dá uma olhada nessa sugestão de vídeo aqui em cima, um vídeo que eu fiz com todas as informações que você precisa sobre a história, como identificar e tudo mais. Bom, a gente não sabe ainda qual que é o T-Hunt desse lote, né? A gente sempre fica sabendo, geralmente, quando aparecem as fotos de alguém abrindo as caixas e tudo mais, a gente fica sabendo. Mas pode ser que seja esse carro aqui, que você está vendo, o Rise and Climb, que é um carro com duas bicicletas atrás. Esse carro, ele foi feito porque, assim, em homenagem aos funcionários da Mattel, lá na Califórnia, que eles têm uma equipe de ciclismo, que eles ficam pedalando sempre que eles podem, fazem competições e tudo mais. Então, é meio que uma homenagem a eles. E eles... Pode ser, né? Você pode ver ali que tem o logozinho da chama na lateral. E pode ser que esse carro aqui seja o T-Hunt desse lote ou de algum outro lote futuro. A gente não tem certeza ainda. É só um... Assim, um chute por enquanto. Mas a gente logo, logo vai saber. O grande destaque e, aparentemente, um dos poucos destaques de miniaturas inéditas que nunca apareceram em nenhum lugar desse lote é a 79 Mercedes-Benz 560 Sec AMG. E, assim, a gente já cansou de falar dela. Eu já coloquei várias fotos dela nas redes sociais do Terranci e no blog também. Porque ela é simplesmente sensacional. Isso não sou eu que estou falando. É, assim, a maioria, a grande maioria e esmagadora maioria de pessoas que viram essas fotos. Então, ele muito, assim... É muito certeza que ele vai ser um ótimo modelo. Um dos maiores destaques desse ano da linha básica. E é o tipo de carro que, assim, eu nem acredito que ele vá valorizar, né? Tanto, assim, né? Porque não é um carro japonês. Não é um carro super esportivo. Mas é um carro legal pra você ter na coleção. Porque ele é bonito. Ele é preto. Ela é uma Mercedes e ele tem muita história nele. É um fantástico carro V8 da Mercedes. E eu, pelo menos, vou ter na minha coleção porque eu adorei esse carro. Outro destaque, né? Agora, saindo um pouco de carros inéditos, né? Não tem muito isso. Mas, recentemente, apareceu uma foto de um Dodge Charger brasileiro, né? O Brazilian Dodge Charger. E a gente não viu mais nada sobre ele. Então, pode ser que também ele apareça no lote G. A gente não tem certeza ainda. Pode ser que seja no lote H. Mas, ele vai aparecer em breve. Também, não sei se ele vai aparecer também somente em packs de 9, 10 carros. De 3 carros. Alguma coisa assim. Mas, ele tá por vir. E a gente tem que ficar de olho. Um outro carro que deve aparecer também no lote G é esse Fiat 500e. E aí, você vai falar assim, Ah, mas o que tem de especial nisso? Tem de especial que esse carro nunca saiu na linha básica. Ele saiu... Calma, você tá confundindo com o Fiat 500e antigo. Esse daqui é a versão elétrica dele. E só tinha aparecido na série Hot Wheels ID. Que já não existe mais. Aquela série que vinha com os carros com um chip na base do carro. E essa daqui é uma versão que saiu naquela série e é a primeira vez que tá saindo na série básica. E você diferencia ele do modelo antigo, né? Do Fiat 500e, o normal. Por conta dessa grade que tem na frente que eles mudaram pra essa versão elétrica. E você pode ver, inclusive, que na base dele ele tá lá como... De 2018, né? Que foi a época que eles obtiveram a licença pra fazer esse carro, né? Eles aprovaram pra fazer esse carro pra linha Hot Wheels ID. E depois, agora, eles passaram pra série básica da Hot Wheels. Outro carro que seguiu o mesmo caminho é esse Jaguar I-Pace E-Trophy. Que também só tinha aparecido uma vez. Uma vez na série Hot Wheels ID. E agora é a primeira vez que ele tá aparecendo na série básica da Hot Wheels, né? Então, ele já tinha aparecido por lá. Ele nunca tinha aparecido em outro lugar. E essa é a primeira vez que ele aparece. E ele até que tá bem legal. Em preto fosco. Com o logo da Jaguar. Com toda uma decoração esportiva. E uma pena que ele não tem mais detalhes na frente e na traseira. Mas, enfim, pode ser que os amantes do Jaguar gostem desse carro. Outro carro que... Também você vai olhar pra ele e vai falar que caramba você tá colocando ele como destaque aqui. Pois é. Mas esse carro, o Fast Fallion, ele é mais um que passa por um processo de remodelagem da Hot Wheels, né? A gente viu vários carros que apareceram pela primeira vez em 2000, 2002, 2003. Como é o caso desse Fast Fallion. E agora eles estão sendo remodelados. Então, qual que é a principal diferença? Você vê até que na base ele tem lá escrito que é o molde de 2022, né? Mas qual que é a principal diferença? A diferença é que agora ele tem uma parte... A peça da traseira é a mesma peça do interior do carro. E também faz um detalhezinho ali nas saídas, nas entradas de ar do motor no capô. Então, eles fizeram esse detalhezinho, né? E agora ele vai ganhar uma sobrevida aí por um tempo. Esse carro que, na verdade, foi... Ele é não licenciado, né? Ele foi criado pelos designers da Mattel. Mas ele é muito bem inspirado em carros esportivos europeus. Ele lembra muito o Jaguar, né? O Jaguar é um felino. E também o nome desse carro é como se fosse um leão rápido. Então, não sei se tem alguma associação que eles fizeram aí com o Jaguar. Outro carro que também fazia tempo que não aparecia e vai aparecer agora, provavelmente no Lat-G, né? É esse Porsche Taycan Turbo. Ele já tinha aparecido também. Ele foi um Chased, né? Da época que, na linha básica, você tinha carros da série Hot Wheels ID como Chases, né? Que eram tipo super tirantes, eram difíceis de achar. E agora ele volta também em verde, né? Um carro elétrico aí da Porsche. E vamos ver o que a galera acha disso. Outro carro que merece aqui algum destaque é esse 64 Chevy Nova Gasser Wagon, né? Essa perua aqui que também saiu há pouco tempo na Hot Wheels. E ela já saiu em várias variações. Agora ela está aparecendo, vai aparecer nessa configuração aqui na linha básica. Muito provavelmente no Lat-G. Outro que provavelmente aparece no Lat-G é esse 2023 Nissan Z. Aqui, ele já apareceu em azul esse ano e ele volta agora em vermelho. Pode ser que esteja bem mais legal agora em vermelho. Fica aí a sua critério se você acha que está mais legal ele assim em azul ou em vermelho. Outro carro que também volta, provavelmente no Lat-G, é esse Honda CR-X aqui. Esse 88 Honda CR-X com uma cor, com uma tinta fosca, com detalhamento na traseira, que é bem importante. E só, né? Com alguns detalhes, com alguns adesivos na lateral. Muita gente gosta desse carro. Um carro que fez sucesso aí nos Estados Unidos e na Ásia. E nós temos também o 18 Dodge Challenger SRT Demon, né? Ele está de volta aí. Ele já foi super tirante. Ele já passou por várias configurações aí, decoração de tintas e tudo mais. E ele volta agora em 2023 com nova cor, com aí vários adesivos da Mopar. Assim como esse Dodge Challenger de 1970, né? Esse Dodge Hemi Challenger. E ele aparece em verde, né? Provavelmente, eu vi fotos já dele em vermelho também. Eu não sei se vai ser uma versão Red Edition ou se é uma outra cor que vai aparecer em breve também. Mas, de qualquer forma, esse carro está por aqui também em 2023. E tem esse Audi e Tron aqui também, que ele aparece com nova cor, né? Com o Garand já havia falado anteriormente sobre esse carro. Eu já tinha até mostrado fotos. Mas é bem possível que ele apareça também no lote G de 2023. Então, esse vídeo aqui, ele foi mais pra, assim, te trazer, né? Pelo menos algumas dicas do que vai ter no lote G desse ano. Um lote que pode ser que nos surpreenda aí na hora que alguém abrir uma caixa, fizer um vídeo. Ou na hora que meu amigo Muazi Marzouki mandar as fotos pra mim. E a gente vai encontrar alguns outros carros mais interessantes. Mas, por enquanto, é isso que a gente sabe, né? A gente sabe o Super T-Hunt, a gente sabe dessa Mercedes e mais alguns carros aí que a gente aposta que vai estar no lote G. Então, é claro que vão ter também vários carros não licenciados, aqueles carros mais infantis. Mas a gente vai sabendo disso aos poucos. Isso daqui é só pra você não ficar morto de curiosidade pra saber o que vem no lote G. Mas, por enquanto, o lote F, até agora, é imbatível em número de lançamentos e tudo mais. É um lote bem legal. Mas eu tô louco por conta dessa Mercedes preta aí. Alguém já me falou que vai ter uma variação branca dele no futuro. É bem possível porque a Hot Wheels faz muito isso. Então, vamos esperar aí o que a gente vai ver desse lote em breve. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! E eu vejo vocês!